Olha o cara jogando energia negativa em mim, que é esse cara? Aqui é Paulo Piloto, beleza? Tá, merda. Meu Deus do céu. Aqui é Paulo Piloto, tá? Só que você tem uma noção. Nossa, se eu capotasse ali ia ser uma vergonha. Os caras iam falar que eu pedi de propósito. Você precisa de mais coma e tem dois aqui ainda. E aí eu ia ter que ficar quieto que ia aparecer de propósito. Mas não ia ser. Paulinho? Oi? Preciso de mais coma ainda? Tem dois aqui. Quero água agora, mas já eu pego. Beleza. Eita porra. Puta, que pariu. Tá de boa aí, cara? Estamos em frente ao hospital aqui, viu? Preciso de um carro a quatro portas que busquei o Paulinho. Isso aí é praga.